Oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Segundo vlog aqui em Pipa, hoje estou mais animada depois do passeio de catamarã que eu fiz estou procurando agora um lugar para eu comer, já ouvi falar desse dona branca que é gostosinho também vou ver se eu vou lá, e também vi um outro ali que está a 25 com frango e os acompanhamentos se eu não gostar daqui, volto ali e vou ver, falar para vocês se é bom ou não porque o de ontem foi traumatizante, vamos ver se hoje eu dou sorte com o restaurante olha gente, eu estou aqui no El Bodegon, vou fazer aqui um pedido, tem um prato executivo aqui pessoal bem simpático, mudei aqui de cadeira, gente, porque aqui está bem embaixo do ventilador fica mais fresquinho, sabe? Então vou esperar chegar o prato aqui, vou mostrar para vocês chegou aqui a minha pinha colada, pinha colada, que pedi uma de abacaxi, vem com abacaxizinho aqui isso aqui acho que é uma macerola, não sei o que é, vamos provar, ver se é bom, hum, delícia agora mais confortada, gente, ó, vou beber ela aqui para experimentar show de bola, hein? Muito gostosa primeira bebida alcoólica que eu estou bebendo aqui desde Natal não tomei nem uma bebida alcoólica lá e estou bebendo agora a sapinha colada que maravilhosa, da abacaxi, e vamos provar a comida depois pedi um prato executivo simples, mas ainda vou ficar uns dias aqui ainda provavelmente se for gostoso eu volto para pegar alguma coisa de frutos do mar alguma coisa assim, tá legal? Então chegando o prato aí, vocês vão conferir comigo se a comida daqui do El Bodegon é gostosa ou não pessoal aqui é muito simpático, gostei muito do atendimento e a pinha colada está realmente fantástica, tá? gente, chegou aqui o meu prato executivo achei bem servido, viu? gente, ó, fantástico o tempero, adorei tirou totalmente a má impressão que eu estava de pipa ontem realmente foi um dia que se eu tivesse ido embora não teria mudado o meu astral como mudei realmente a comida aqui é fantástica vou deixar depois aqui o endereço para vocês, tá? agora eu vou comer que eu estou com fome gente, ó, nota 10 aqui para o executivo do El Bodegon a bebida estava fantástica, o atendimento excelente recomendo e dou nota 10 aqui para o restaurante, viu? podem vir sem medo, vocês não vão ó, até sobrou aqui que é um executivo bem grande ó, que sou boa de boca, né? Vocês sabem como é que é o seu nominho? como é que é o seu nome? Facundo 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 Facundo, Facundo vocês são da onde? Da Argentina? Argentina ah, lá, gente, o Facundo me atendeu super bem aqui, viu? quando vocês virem para cá, venham no Bodegon El Bodegon, que vocês vão ser muito bem recebidos aqui, viu? comida está nota 10, posso cumprimentar a cozinheira? ali, posso ir na porta? tá, vou lá cumprimentar a cozinheira, gente, que ela é muito boa, viu? só cumprimentar a cozinheira obrigada, viu? Vocês são super, super gente fina, adorei o atendimento virei novas vezes, porque ainda estou hospedada aqui em Pipa, fica uns dias aqui muito obrigada, viu? tá oi, querida só te cumprimentar aqui, ó parabéns pelo seu almoço, viu? fantástico, tempero muito bom virei outras vezes vai para o meu canal no YouTube o pessoal, quando vier aqui para a Pipa, com certeza vai vir aqui também, tá? como é que é teu nome? Vanessa a Vanessa que é a cozinheira, a chefe, né? então Vanessa é a chefe, você é o Tiago e depois o Jefferson o Jefferson ali na caixa e o que me atendeu, é um nome diferente Facundo Facundo, e o Facundo obrigada, gente, um bom dia e ele é o? Adriel Adriel o pessoal da equipe da cozinha está nota 10, viu? parabéns, obrigada, viu? virei novas vezes obrigado, meus queridos tchau tchau tchau, obrigado, querida